Nesse vídeo eu vou te contar um grande motivo que vai te fazer finalmente reinventar a sua carreira hoje. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui no canal é te fazer se tornar o CEO da sua própria vida. Hoje estou falando diretamente aqui de Hanawama Bay, no Havaí, que é uma das frases mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu queria passar essa mensagem para você que está na dúvida aí se é o momento de tomar uma decisão mais radical em relação ao seu trabalho, em relação à sua carreira, você não está mais feliz, está desengajado, odeia o seu chefe, odeia os seus colegas, odeia o que faz, odeia a p*** toda, mas continua aí sem ter coragem de mudar. Cara, eu estava lendo aquele livro Antes de Partir, que se tornou um dos meus livros prediletos aí, e é basicamente a história de uma enfermeira que entrevista pacientes terminais e eles trazem as sabedorias aí na reta final da vida. São cinco grandes arrependimentos, já fiz alguns vídeos aqui falando deles, não vou repetir, mas um deles é que não deveria ter trabalhado tanto. E se a gente para para pensar, um terço no mínimo das nossas vidas a gente deposita num trabalho, numa carreira, num projeto, e se a gente não vê tesão naquilo, cara, é um desperdício de tempo, nosso bem mais valioso, muito grande. Então, a questão é, a gente já sabe a regra, a gente já sabe como funciona, a gente já sabe o que vai pensar lá no final da vida, a gente não vai ficar lembrando de quantos bens, quantas horas a gente trabalhou, quanto de dinheiro que a gente ganhou, o que a gente acumulou na vida, mas sim das experiências, dos relacionamentos, das vivências, daquilo que você realmente vai guardar como memória para a sua vida, mas acima de tudo, dos relacionamentos. Porque, segundo alguns grandes estudos aí, mostram que os principais fatores de felicidade na vida estão relacionados à qualidade dos seus relacionamentos, à qualidade do bem e do valor que você gera para outras pessoas. Então, não é nada de novidade aqui o que eu estou falando, mas, muitas vezes, a gente, pelo imediatismo de querer recompensas de curto prazo, a gente querer gratificações instantâneas, que é a grande doença da nossa geração, de tudo num clique, tudo para agora, tudo para ontem, a gente acaba esquecendo do que é mais importante. E a gente fica com medo de tomar decisões que, talvez, possam ferir esse curto prazo, possam prejudicar a nossa estabilidade, a nossa segurança, o nosso conforto, que, provavelmente, vai trazer um bem muito maior no futuro, um bem muito mais holístico para a sua vida, porque você vai ver, sentindo o que faz, você vai ter tesão no seu trabalho, você vai acordar de manhã com muito mais vontade de enfrentar os desafios do dia e não correr e ficar procrastinando do que precisa ser feito, mas a gente acaba ficando na mesma porque tem medo de mudar, medo do fracasso, medo do julgamento, aquelas crenças todas que ficam aí plantando sementinhas demoníacas na nossa cabeça que nos impede de seguir em frente com o que precisa realmente ser feito. Então, aqui é um apelo para você questionar tudo isso que você vem fazendo aí hoje, questionar a relação que você tem com a mudança, questionar tudo que as pessoas vêm te dizendo como certo ou errado e vêm te mantendo preso às amarras e tudo que você conquistou e fez até agora. Isso tudo não vai te levar para o próximo estágio. Você talvez precisa abrir mão de várias coisas conquistadas até agora para se reinventar, para se tornar uma melhor versão e para começar a fazer a vida valer a pena. Ela é muito curta, qualquer tropeço caiu de cabeça no chão, morreu, foi atropelado, acabou. Então, pensa aí se sua vida acabasse agora, né? Você viveria sua vida novamente, né? Tem um vídeo até que eu falo sobre isso, que é um pensamento de Nietzsche. Se você tivesse que repetir sua vida por toda a eternidade, você estaria feliz ou estaria depressivo nesse momento, né? Então, vai lá, faça a vida valer a pena, o trabalho é muito importante. Pelo menos aí, um belo terço da vida a gente passa trabalhando, outro terço dormindo e outro terço a gente faz o resto, né? E tenta ser feliz no resto, nos fins de semana. A gente investe cinco dias de trabalho e tira dois, né? A gente investe dias de trabalho e tira 30 de férias. Enfim, não é nada sábia essa lógica que a gente vem aceitando no dia a dia. Então, acorde, desperte-se, porque isso não vai te levar a uma vida plena, uma vida satisfatória, né? E tem várias formas de você começar essa mudança. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui na descrição, onde eu venho falando de vários formatos que eu posso te ajudar nessa reinvenção de carreira, com mais qualidade de vida. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.